Vamos agachadinho aí pessoal, porque já tem inimigos ali à frente, podem abaixar aí. Então vamos começar, recomeçar né, no caso. Começa de novo e de novo. A gente pode fazer o seguinte aqui, esses dois inimigos eu estou com a impressão de sempre, sempre que a gente abater eles, a gente sempre vai ser detectado. Porque os inimigos atrás eles sempre vão escutar. Então basicamente é o seguinte pessoal, deixa eu ver se a gente tem visual aqui, não tem visual aqui, beleza. Aqui o lance vai ser o seguinte, a gente vai ter que fazer uma ação rápida aqui. Da torrezinha aqui do banco. Beleza, beleza. Então a gente vai fazer o seguinte, vem eu e Kroos, vem aqui Kroos comigo. Cobre aqui a nossa 6 aqui Novais. Fica de olho nesse acesso aqui ó. Tem uma estradinha aqui, a nossa esquerda, você está vendo? Entre as pedras aqui. É, cobre nossa 6 aí, nossa retaguarda vai ficar toda exposta aí. Fica de olho aí porque com certeza vai vir alguém por aí, então são os seus. Beleza, preparada aí Kroos? Sim. Então vamos lá, 3, 2, vai. Boa. Não morreu. É, eu vi. Mágico, fogo aberto, fogo aberto. Carregando. Batida. Mais inimigos barricados. Beleza, caiu, caiu. Mais inimigos aqui. Toma cuidado, 6 horas já. Segura, segura a retaguarda aí Novais. Beleza, então. Sem visual de outros inimigos aqui. Passou um inimigo aí. Beleza. Como é que está aí? Beleza, está avançando. Carregando, recarregando, saiu da formação, saiu da formação. Está exposto aí, hein. Não pode sair da formação. Sem visual de inimigos aqui. Beleza, de olho. Como é que está aí, Novais? Sem inimigos. Está ok? Está ok, sem inimigos. Beleza. Vamos dar uma vasculhada nos corpos aí, para ver se acha alguma coisa. Principalmente, granadas. Eu estou com minha mochila full, cara. Fica de olho, fica de olho no acesso aí, Novais. Fica de olho. Croiz, dá uma olhada no rec aí, como é que está aqui. Opa, inimigo aqui. Qual a posição? Exatamente as minhas 12 horas e as suas também. Deixa eu ver se ele está sozinho aqui pelo rec. Ele está sozinho. É o inimigo isolado. Beleza, então. Passa a foto. Eu vou ficar de olho aqui. Não, não. Ele agora voltou. Eu vou ficar de olho aqui quando ele voltar, exatamente. Mas eu acho que se eliminar ele, o corpo vai ficar lá. No lugar de onde as outras patrulhas podem passar. Beleza. Estou sem visual aqui de outros inimigos, mas... Estou aguardando aqui. Ele está voltando. Vem uma patrulha dupla. Está indo na nossa direção essa patrulha dupla. Mas só que não está seguindo o caminho. Eles estão voltando. Beleza, beleza. A gente vai pegar essa patrulha aqui quando eles voltarem. Beleza. Não vais, não vais. Cobre é 6. É... Respondendo a sua pergunta, Will, acho que eles não detectam não, porque o indicador lá de visibilidade fica no mínimo quando você está escondido nas folhagens. É... Eu acabei... Esquecendo de olhar realmente. Bem lembrado. Aí. Estou de olho na patrulha. Patrulha dupla. Estou de olho na da esquerda. Beleza. 3... 2... Vai. Boa, boa, boa. Vamos lançar. Vamos lançar. Vai no baixo. Boa, boa. Vou botar o 3 necessarily. Boa, boa. Aliás. Hop boi, grande. Vamos. Vamos lançar o clube. Vamos lançar o clube, viu. Negativo Na verdade ele tá junto Com um grupo de inimigos que estão atrás Mas também tem outro no lado direito Do flanco dele E mais outro atrás, que é o barraco É outro agrupamento, outro esquadrão De inimigos aí Beleza, tô avançando Cuidado, tem muitos inimigos aí Ok Beleza, tem o visual dos inimigos da entrada já Pera aí, tô avançando aí pra onde você tá Não, não Nem precisava na verdade É porque dali Só teria visual de um inimigo Seria aquele dali Ok Eu tenho visual Novaz, você tem visual desse primeiro inimigo aí? Tá encostado na pedra? Eu tô com ele aqui já É, mas aí a gente vai precisar de De mais gente liberada Porque são vários inimigos aqui Aqui a gente tem Pelo menos Deixa eu ver Três Tem mais três Seis São nove inimigos aqui Tá ok? Ok Três Dois Vai Boa Nossa, o cara não caiu Não, eu não acredito que eu errei esse tiro Meu Deus do céu Beleza, prepara, prepara Prepara Tô avançando Beleza Tomei Tomei, tomei Novaz, seis horas Seis horas Beleza Perido Tá ok Agora eu vou tentar pegar uma outra posição aqui Peraí É, agora a gente fica disposto Peraí Peraí Tá vindo pra posição da mureta Beleza Desabatidos Novaz, seis Seis horas Novaz Tô olhando seis horas Beleza, beleza E aí, pessoal Como é que tá? Sem ninguém Vindo aqui Beleza, beleza Mantém, mantém Mantém aí, Croce Vou curar aqui Beleza Tá aqui Ok, ok Caiu Outra Beleza A briga, a briga Não fica exposto não Ajuda ali, Croce Carregando Carregando Tem mais ninguém não Estou tirando a cobertura aqui Pode ir lá Aparentemente tá ok Mas fica de olho aí, Novaz A gente vai destruir aqui Os objetivos Enfraguei, Croce É Beleza O objetivo tá nessa tenda Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho Nessa tenda Aqui Aqui tá limpo Onde a gente tá, tá limpo Repito, tá limpo É, pois é Imaginei Droga, eu não consigo ver o que que tá dentro da tenda Tá aqui Ué, não tá aqui Ah, muda, né Muda de posição Da outra vez que a gente veio aqui Tava aqui o objetivo Não tá mais aqui É, beleza, né Tudo bem Vamos localizar Localização Você localizou aí? Não É, acho que não tá aqui mesmo Até o instintor tá aqui Mas nada do objetivo Beleza, vamos pro próximo Tem pressentimento ruim quanto a isso, Catão É, pois é Tem que ter sempre É o medo que livra a gente É o medo que livra a gente Beleza, tem uma patrulha dupla Que tá, é Estão patrulhando Essa área aqui da frente Uma olhada aqui É que eu tô sem visual Patrulha tripla Tripla? Não, aliás É, eu pensei que fosse tripla Porque tá tendo três parados Essa patrulha dupla Fica do lado de um inimigo Que tá parado lá Mas qual é a posição? Eles vão vir até aqui É aqui à direita ou à esquerda? É... Pegando por essa estradinha aqui À minha frente Peraí E aqui por cima? Como é que tá? Deixa eu dar uma olhada aí Aí por cima tá vazio Não é aí não É por aqui por cima A questão é que a gente tem que procurar, né? Tem que procurar Opa, não, não Tem uma patrulha aí Tem uma patrulha aí Não aí onde você tá Mas eles tão vindo pra cá Beleza Vamos reagrupar aqui Aguardando vocês Pra vocês verem avançar Deixa eu dar uma olhada no rec aqui Realmente o rec Ele é muito complicado Porque não dá pra ver Em... É, quando eles entram, né? Ele fica girando Uhum Ele ainda tá no nosso referencial É, tem inimigos Tem inimigos aqui À nossa esquerda Aqui do outro lado Uhum E tem inimigos Um pouco mais atrás Mas enfim Como a gente já tá aqui Vamos fazer a área logo Beleza Pô, e o pior é que eu vim sem NVG aqui Agora... Cadê o... Também vim sem NVG Acho que nenhum de nós tem NVG aí Mas dá pra fazer Tem inimigos Tem inimigos aqui à frente, hein? Tá com calma aí Ó, tá bem iluminado até Aqui, tá tranquilo Vem com calma aí Inimigos Tem dois inimigos patrulhando aqui Já tô de olho Tem visual de um Beleza Tá parado Mas acho que sozinho Não tá na olho Novais fica de olho na 6 aí Tá avançando mais dois inimigos Avistado Abatido Abatido Recarregando Segura, segura Outro inimigo Vou cobrir na sua frente aqui Abatido, abatido Recua, recua Cuidado Tá exposto Tá exposto Beleza Cobre a esquerda Vou pegar as 12 aqui Tá avançando Beleza Cobre a esquerda Cobre a sua esquerda Ok, ok Pega a esquerda Beleza Direita limpa Acho que tem inimigo aqui por cima A gente vai ter que eliminar Quer vir aqui pra fazer a eliminação Vamos, vamos, vamos Pode ir Agacha aí, agacha aí Tô agachado Tô aí É, é porque ele tá Com a câmera de cima É Saindo por aqui Onde é que a gente vai Tem que ir naquela casa lá Beleza Vamos embora pessoal Vou puxar aqui Puxa aí O refém tá lá Ei Esqueceram aqui Porra Cadê vocês não são os mocinhos Porra Eu pago o seu salário É Tem um negócio desse mesmo Vou me deixar aqui Porra Que é isso Beleza Beleza Então o ponto de interesse aqui É a frente Ó Patrulha aqui Opa, patrulha Possivelmente aquela patrulha dupla Impositiva Aqui é onde Tô de corre Nossa, às 12 horas Nossa frente Patrulha dupla mesmo São eles Só aguardar aí Essa patrulha, se eu não me engano Eles voltam, né Se eles voltarem É até melhor a gente emboscar eles De ouvir a rota deles aqui Três, dois Vai Boa, boa, boa Foi, foi, foi Carregar Eles foram alertados? Deixa eu dar uma olhada aqui Não Não foram não Patrulha dupla tá voltando Peraí, peraí Peraí que eu tenho que mudar esses mags aqui O mag tá Lascado esses mags aqui Vou até descartar esses mags Nada a ver aqui A patrulha tá voltando A patrulha dupla Temos quatro inimigos Dois atrás da casa E uma patrulha dupla Positiva Eu não sei se o Se o Croy sabe Mas se você apertar O O Reloading aí duas vezes Ele faz um Um fast return aí Tá ligado? Ele joga o O mag fora E pega o outro Mas joga fora com o que tiver Entendi É muito maneiro É muito maneiro Muito maneiro Toma Patrulha dupla aqui Visual Mas não tem alcance pra pegar Beleza Pode vir Vamos reagrupar aqui Vem a baixada A gente vai pegar aqui A negativa Novais dá uma vasculhada nesses corpos aí Pra ver se encontra alguma coisa Principalmente frag O mag de AKS Tá tranquilo Sem visual dos inimigos Cadê Cadê isso? Sem visual também AKM Pode vir Coloca aqui comigo Power Prepara aí Porque Se eles passarem Olha lá É agora Boa, boa, boa Show de bola Show de bola Boa, boa Vamos avançar Porque acho que só tem mais um inimigo lá atrás São dois São dois? Beleza Sem visual Dois inimigos Um colado no outro Ah Melhor ainda Vamos lá Vamos lá Nada Vamos lá Vamos embora Pra fazer um DK nesses dois inimigos aí Facinho Eles estão lá atrás Sem visual Agora eu vi Achamos até um objetivo Passa fogo aí Pertinho Boa Derrotados Posso tacar uma frag aí Manda Fire no chão Fire no chão Caraca Tá com a frag É Ah Quém Ai meu pai O jogo indicou que a frag ia cair lá Mas a frag caiu numa posição diferente do que o jogo indicou Não entendi nada Tipo Ah vai cair daqui Só que não Quicou a porra toda Não explode múltiplas vezes mesmo Não Eu tô dizendo Quicou Granada Quicou Vamos ver se tem alguma coisa aqui Agora a gente precisa achar o segundo local E aí depois Pagar a luz Pagar a luz Fechar as portas É Esses caras não pagam energia mesmo Pra não deixar nenhum indício que tivemos aqui Só fumar Pois é É verdade Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui O que a gente tem A gente já tem aqui o ponto do Vamos lá A gente tem que pegar aquela patrulha ali pessoal Vamos lá E apertar R duas vezes né capitão Se apertar R duas vezes Ele recarrega rápido Mas aí ele joga o mag fora Beleza Só tem que tomar cuidado Pra não apertar outro botão Em vez do R Em vez do R Não pode Se apertar uma vez só Ele faz a recarga normal Se aperta duas Ele faz a recarga rápida Cadê a Patrulha Derramei Derramei Olha a cabrão Acho que eles estão aqui em cima né Eles estão Agitados Alertados Mas eles estão aqui né Ou não 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 Eles estão onde? Por aí não É Lá na estrada de baixo Seguindo por aí Seguindo por aí Cuidado que vai dar de cara com eles Pera aí Pera aí Derrubei um Olha o que é isso Cara O cara foi pro Rio O cara foi tentar se esconder no Rio Que é isso Você achou mesmo Que essa era A sua melhor opção Beleza A área tá limpa Acho que a área tá limpa Ainda temos que destruir O cachê de munições Pois é Mas a área tá limpa Aparentemente Ah não Ainda tem as cavernas Tem outra caverna aí Ah é verdade Tem outra caverna Por onde você tá seguindo É por aqui não? Por aqui É então vambora Por aqui acho que entrou mais gente na caverna Pera aí Deve ser lá que tá o nosso objetivo É Nessa caverna aí na frente Não Na outra Tem Tem uma ligação entre as cavernas aqui A gente tava na outra Existe uma ligação Isso Cuidado Capitão caverna pode estar aí Ah pois é Entrada em Xuxa É Vamo lá Com calma aí É realmente não consigo ver não Boa boa Tem mais tem mais Cuidado Cuidado Esse jogo é meio foda Acertar tiro Tem que tomar Dado Beleza Novais Como é que tá aí? Deixa eu prospectizar o corpo do cara aqui Pra ver se eu encontro É realmente Precisaria de explosivo aí Vocês tem explosivo refitando Pra destruir o caixa de munição? Onde é? Tá lá na frente né? Ah beleza Já tem o visual Eu tenho freg aqui Aliás é o que eu mais tenho Beleza Sim é Mas você tem muito freg Já tá 20 barra 0 Eu quero saber Como é que tá aqui Cross vai pegar a esquerda Novais pega a direita aqui Novais Novais chegar aqui Pega a direita aqui Novais Beleza Só mantém aí Que eu vou meter a freg Aliás Pum Pum Beleza Beleza Pega a direita aqui Pega a direita aqui Pega a direita aqui Tudo certo senhores Vambora Tem que agora resgatar lá o refém Vamo lá pegar o O cara deve tá numa ansiedade absurda Tá achando que a gente foi embora e deixou ele É ser livre né mano Então eu acho Será que a gente tem acesso Por aqui? Bora ver Eu acho que as cavernas são interligadas Deixa eu ver Não tem não Tem o portão bloqueando É a gente até poderia ser gente É na verdade a gente até poderia passar Se a gente tivesse aqui o É não dá pra passar não Se a gente tivesse o O personagem ele pode ser um soldado de elixir Mas ele é incapaz de pular cerca É pois é Se a gente tivesse aquele kitzinho aqui Pra poder vazar a Vazar ali a A grade Poderia rolar Esse gráfico Esse O gráfico desse jogo Ele consegue ser mais bonito que no caliber E no caliber não tem visão isométrica Tá ligado? Joga uma granadinha nesse negócio aqui só pra Vá ver o que acontece Já está né Desculpa Tá tudo escuro lá dentro agora Ai Beleza Quer lá ver se ficou tudo escuro? Não é nada não Mostrando na live Sério Salve Utro Beleza? Seja bem vindo Nossa Eu entendi o Utro O Tiago Tiago Dondelli Ele tá falando aqui Aperta N no drone que habilita a térmica Pois é Beleza Dá uma olhada Dá uma olhada aí Cross Como é que tá Mas eu acho que tá ok aqui Acho que não tem mais ninguém não Só a gente ir lá pegar ele mesmo Agora é só pegar o refém É É Deixa eu ver aqui Tá limpo Tá tudo muito limpo Ok Bora lá Então na verdade Na verdade aqui o que vai acontecer é o seguinte Acho que a gente tem que andar de mãos dadas com o refém Não é isso? É É É É Então A gente pode fazer o seguinte É O Novaes poderia pegar ele O Novaes vai no meio E aí Um pega as duas e o outro pega as seis Ou você prefere ficar na retaguarda Novaes? Tem preferência? Eu posso pegar ele Pronto Então vem aqui Você vai ficar no meio A gente vai escoltar Pronto A gente vai escoltar Vocês dois Cadê ele? Tá aí Acho que você aperta F aí E aí pega ele E aí tudo certo? Beleza Ok? Vambora Tá na mão Vambora 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 Beleza Eu acho que não vem inimigos aqui na retaguarda então Vamos só pegar eles ali mesmo A gente tá indo rápido demais Na saída Na verdade Na verdade a gente vai ter que voltar pro ponto de inserção Pronto Aí vem os inimigos meio traiçoeiro Beleza Pera aí Ele tem que chegar mais perto capitão Beleza Beleza Já tem visual de inimigos Ainda não tenho não hein Vem por aqui Vem por aqui Tomando cuidado Tomando cuidado Aí Opa Opa Doze horas Inimigos avançando aí Aqui Visual de mais alguém Carregando Putz pera aí Visual de ninguém aqui não Pera aí pera aí Segura aí Segura aí Pode carregar Pode carregar Segura aí que eu vou pegar um mag aqui Beleza Pega na mag aí Putz eu tô querendo jogar os mags fora aqui Não vai não Acho que tem que Pegar os mags cheio mano Trouxe um monte de mag e não posso usar Que é isso Pronto Agora sim Agora Pronto Agora sim Show de bola Vambora Mas muito cuidado Cobrindo aqui a esquerda Ok Os dois é mil Inmigo Inmigo Batida Batida Dois Três Tem mais um Tem mais inimigos aí Carregando Abriga aí Novaz Abriga aí Pessoal só um minutinho que eu já leio aí os comentários beleza Aqui o bicho pegou agora velho A gente precisa Fazer a extração aqui do 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 vip Fedido É João o nome dele É João Deu tempo Deu tempo de trocar uma ideia agora Ele não para de falar aqui no meu vídeo Nossa É Tem permissão viu Permissão Permissão para Dar um tapa aí no rapaz Beleza 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 as doze Podem subir aí no veículo que eu estou cobrindo Podem subir no veículo que eu estou cobrindo Beleza Embarquei Vambora O vip vai de carona lá no Pois é cara O cara é importante pô Ele é vip né Entendeu Tá pensando o que Tá pensando o que Por isso que ele vai de carona O cara é importante O cara é importante Beleza beleza É Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui Eita O celular descarregou Pegaram o outro